Bom dia galera, Hugo Teixeira por aqui e hoje eu venho trazer para vocês um lançamento muito interessante principalmente para você que quer entrar no nicho das facas culinárias são os moldes de facas japonesas e eu queria inclusive falar uma coisa a respeito desse padrão, desse nicho de cutelaria aqui porque pode ser um ótimo ponto para você poder estabelecer uma linha de produção e de fato ganhar dinheiro com a cutelaria claro, você vai precisar fazer um bom trabalho, uma boa divulgação, você precisa de todo o conjunto mas é um nicho que tem um potencial muito positivo hoje em dia no Brasil a gente tem restaurante, a gente tem principalmente restaurantes padrão de todo tipo de alimento, mas a gente tem muito restaurante japonês surgindo no Brasil e a gente está perdendo mercado para industrial e importado muitas vezes a gente pode fazer um produto de tão boa qualidade quanto o industrial e o importado mas a gente está perdendo grande parte desse mercado pelo fato de muitos cuteleiros não estarem explorando esse nicho corretamente então eu quero ajudar vocês nessa parte aqui do formato da faca que é com esse kit de moldes de facas japonesas que a gente vai falar a respeito dele agora, beleza? vamos lá, aqui a gente tem umas principais a Yanagiba, que é uma das facas principais para o sushi faca longa a gente já fez o molde no formato adequado a gente tem aqui também o molde do cabinho para você encaixar e esse mesmo molde do cabinho ele se encaixa tanto na Bunka, quanto na Nakiri, quanto na Santoku quanto na Kiritsuki, quanto na Gyuto que são facas de diversos padrões de design dos modelos japoneses aqui tem a Gyuto, que é uma das minhas preferidas é uma faca bem parecida com as chefes, no caso as sabatias em termos de funções a gente tem a Kiritsuki, que é uma peça que tem linhas mais arrojadas a gente tem a Santoku, que é uma peça mais tradicional a gente tem o molde da Nakiri, que é um molde para uma peça que corta muitas hortaliças a gente tem o molde da Bunka, da Deba a Deba é uma faca que é feita para corte de osso ou seja, ela tem geometria de fio adequada para corte de osso e ela é uma faca pesada a gente já tem o molde tanto da lâmina, quanto do cabinho para vocês poderem confeccionar as de vocês porque a parte mais difícil mesmo das peças japonesas é entender o perfil, a lateral, para que ela tenha o desenho adequado e depois, claro, o padrão de geometria, de tratamento térmico adequado para cada uma delas mas essa parte aqui já se resolve com esses moldes e aqui, no finalzinho aqui, a gente tem as Petits Petit significa pequeno três tamanhos de Petits para você poder fazer a composição do seu portfólio de facas japonesas inclusive o cabinho, que é diferente cada padrão de facas aqui tem um cabinho adequado para elas vocês estão vendo aqui que a gente escreveu 01, 01, 01, 01 e 01 a gente tem o cabo 01, que é o cabo adequado para essas peças aqui a gente tem o 02, que são as Petits e aqui a gente tem o cabo adequado para as Petits e aqui a gente tem o 03, que é o cabo adequado para uma peça desse padrão ali no caso, a Bunka, que corta mediante impacto e tem um molde que ia ficar grande demais para ser feito em MDF mas a gente vai disponibilizar ele para quem comprar esse kit de moldes aqui a gente vai estar disponibilizando em PDF, que é um modelo chamado Shukaboshi que é uma faca japonesa estilo cutelo, ela é grande e tudo mais e tem um outro desenho também, de uma outra peça que vai ser surpresa vai ser um bônus para vocês, é uma peça bastante exótica mas quem adquirir esses moldes aqui vai estar recebendo esses dois PDFs para poder complementar o portfólio de peças japonesas bem galera, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje se vocês estiverem interessados em entrar nesse nicho da cutelaria que é um nicho sensacional, extremamente técnico eu estou colocando meu contato aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam encomendar o kit de moldes de vocês a gente também faz adesivos de eletrocorrosão para caso você precise de adesivos para poder fazer a marcação das suas facas e a gente vende algumas coisitas mais aqui para atender vocês é isso galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo